Música E a tua mão Música Até que Congo já falas Aprende-te algum dia És muito inteligente Me explica agora Vamos falar Macalhá Buencicô Sergui 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 Sem mentes Te paraí Dá documento Tiracamos E senta no chão Paraí Dá documento Tiracamos E senta no chão E senta no chão Mamale que eu, mamale que eu, mamale que se encontrei com ela, no caminho do lufo, lhe preguntei, donde vens, ela me disse, na época, quando for documento, vou te aprender. Amo A B C Senador Pau de Guilherme Dizem Luton Dizem Cartuz Simão Luton 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 Se quis ir, se é um cheio, se sabe, se sabe. Qual é o quinto coro na brita, posso um rin-gambongo. Gusto de Neluana, vete. Trabajo, 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 tibichero maldito. Trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo, tibijero e canta bons. Trabajo, tibijero e canta bons. Trabajo, tibichero, canta bons. Trabajo, tibichero, canta bon. Não usam empresários m쟁as Estavia desenvolupa Dos caractóos Dos caracalheiros Est 2022 Só na vida o nome da rede Estão repeatados os alianos Fische a família Drug Dilma Estão conhecimentos Estão conhecimentos Estão conhecimentos Estão conhecit просमos Estão conhecidos Estão conhecimentos Pra gente, 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 pra gente. Oh, gente, só o salto do Bicuco. Paulo Pombo, o nosso governante Luigi, general Beto Kangamba, Cabo Scorpe, agência de viagem em perigo e Luanda. Orangé na Kikolo, DJ Kajou na Minati, Baboulo na Babi Beli Wane, Atiki Batjabo, Batiki Palaka, Nasi Bakati Gati Wane, Namobatjus, Rasul Sunda, Lel Nude, Namobatala Bango, Ejoka, Ejoki, Ejoka Pagineta Ka, Ejoka, DJ Pavel, DJ Fongu, Azul, Draco, Ejoka, Ejoki, 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 Sansogiso, DJ Papindinga, Yaura Sunda, Mama Shaida Nyinga, XXM Papifoto, DJ Press, Mace 77, Ejoka, Ejoki, Ejoka Pakineta Ka, Ejoka, Ejoka, DJ Aska, DJ Lutonanou, Kibe Polo, Stone, Yafla, Mestre louco, tomou a louco V.J. Babila Cateu a escuadra, riguei a caidá Para rumbo a escuadra, sentir a exame E dar de força Jornalista Júnior Atzi, Fabián Sué Dominique, olha ele Dominique Niquelra, Trevisato, Metnangola, Britaca